O Deus do impossível, o Deus do impossível Ele está neste lugar, Ele está neste lugar Tem coisas que parecem não ter saída E só vejo a escuridão, tudo parece desmoronar Me sinto fraco, perco a visão De que tua mão sempre está a me guiar Ergo minhas mãos a ti, ergo meu clamor Te entrego minha dor, eu não desistirei Teu desespero vai acalmar, minhas feridas passarão Escuta minha voz, preciso de ti O Deus do impossível, o Deus do impossível Ele está neste lugar, Ele está neste lugar O Deus do impossível, o Deus do impossível Ele está neste lugar Ele está neste lugar Tem coisas que parecem não ter saída E só vejo a escuridão, tudo parece desmoronar Me sinto fraco, perco a visão De que tua mão sempre está a me guiar De que tua mão sempre está a me guiar De que tua mão sempre está a me guiar De que tua mão sempre está a me guiar O Deus do impossível, o Deus do impossível Ele está neste lugar, Ele está neste lugar O Deus do impossível, o Deus do impossível Ele está neste lugar Ele está neste lugar Ele está neste lugar E o doente vai sarar E tudo vai se renovar Deus fiel Nunca falhará Os milagres acontecerão E correntes se quebrarão Ele é o Senhor Aleluia Jesus 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 Jesus, Jesus O Deus do impossível Ele está neste lugar Ele está neste lugar Ele está aqui O impossível vai trazer Na sua vida, na sua história